Bem pessoal, começo aqui esse canal de Filosofia do Direito aqui no YouTube. E esse é um vídeo meramente de apresentação, para dizer aos senhores quais são os objetivos do canal. Após o que, então, nós passamos a postar os primeiros vídeos que o canal pretende aqui discutir. Então, quais são os objetivos que o canal pretende alcançar? Só para que vocês nos acompanhem aí. Os objetivos do canal, bem rápido, bem simples, bem fácil, bem rapidinho. Tornar a Filosofia do Direito mais agradável e acessível, para aqueles que estão estudando Filosofia do Direito. Explicar livros de Filosofia do Direito. Então, nós vamos explicar aqui alguns livros num vídeo único, de forma mais superficial. Outros livros nós vamos explicar página por página, item por item. Vamos verdadeiramente ler o livro junto com vocês e vamos comentando em cada vídeo, cada uma das páginas do livro em questão. A depender da maior ou menor importância do livro, pensando em você que está ouvindo esse vídeo. Então, já posso aqui anunciar que, por exemplo, o primeiro livro que nós vamos enfrentar nos vídeos será o livro do professor Miguel Reale, e lições preliminares do Direito. Bem, então vamos trabalhar apenas com temas de Filosofia do Direito. Então, é importante deixar claro que nesse canal a gente não vai trabalhar com temas de Filosofia no sentido puro da palavra. Então, não vamos discutir aqui Platão, Aristóteles, Sócrates, Kant, Hegel, Nietzsche. São grandes pensadores, sem dúvida nenhuma, mas não escreveram exclusivamente e para apenas o campo do Direito. Nosso objetivo nesse canal é estar focado apenas na Filosofia do Direito. Por isso, então, vamos tratar aqui apenas de livros e de temas e de doutrinadores da Seara da Filosofia do Direito. E, como eu dizia, então vamos apresentar livros e autores de Filosofia do Direito, alguns com maior profundidade, outros de forma mais superficial. Tudo a depender do livro ou do autor que nós estejamos levando em consideração. E, por fim, o objetivo do canal é ajudar quem está do outro lado da tela a ler e compreender melhor os livros de Filosofia do Direito, seja ele ou não aluno ou profissional do Direito. Então, o objetivo desse canal, portanto, totalmente gratuito, sem nenhuma finalidade lucrativa, é apenas servir como base de apoio para você que está lendo livros de Filosofia do Direito, que está estudando Filosofia do Direito na faculdade de Direito, ou para concurso público, ou apenas para o seu deleite pessoal, porque você gosta de ler nas horas vagas. Enfim, não tem nenhuma finalidade, como eu disse, lucrativa ou financeira, muito longe disso. Isso é apenas para o meu próprio deleite e para o deleite de quem está ouvindo esses vídeos, poder ter uma espécie de vídeo acompanhando a sua leitura. E você está com o livro do outro lado da tela acompanhando o livro com os vídeos que nós iremos postar aqui no canal. Então, esses são os objetivos do canal. Eu te aguardo aí já no próximo vídeo, no qual vamos começar a comentar o livro do professor Miguel Reale, qual deles o livro Lições Preliminares do Direito, livro normalmente utilizado pelos alunos que estão começando a faculdade de Direito, estão ali nos primeiros semestres, e é um livro super recomendado pela maioria das faculdades de Direito. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.